Caso o nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Amados, pela manhã nós tivemos o privilégio, o prazer de estar aqui, falando, compartilhando da palavra do Senhor. E aprove Deus que tivéssemos o privilégio de estar aqui, pela sua bondade, graça e misericórdia, mais uma vez, cultuando ao Senhor e compartilhando mais uma vez da palavra do Senhor com os amados irmãos. Eu venho da cidade de Barra de São Francisco, estou ali há dois anos e oito meses, trabalhando ali como pastor auxiliar do reverendo Marcelo Bernardino, na primeira igreja presbiteriana de Barra de São Francisco. Como o reverendo Fábio falou, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas vivo há muitos anos no estado do Espírito Santo, e alguns até falam assim, nem parece que você é carioca, porque nem tem sotaque. Então, geralmente, tem um sotaque bem específico, o carioca, e eu não tenho mais esse sotaque, já perdi há um bom tempo. E eu sou casado, minha esposa se chama Andréia, ela também não é natural do Espírito Santo, ela é baiana, e só meu filho lá em casa, que realmente é capixaba. Esse nasceu em Vitória, então, fez oito anos agora, recentemente, antes de ontem, e nós estamos ali em Barra de São Francisco, e trazemos aqui um abraço também da minha família, que não está aqui presente, mas manda um abraço aqui, e receba com carinho o nosso abraço. Nós vamos compartilhar a palavra do nosso Deus, nessa noite, na carta aos filipenses, Abra, por favor, a sua Bíblia, carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, dos versos 1 ao verso 4. Filipenses 2, 1 a 4. A palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Deus, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, assim como o teu filho orou antes da sua crucificação, nós aqui relembramos as suas palavras e pedimos, santifica-nos na verdade e a tua palavra é a verdade. Por isso, Deus, nessa noite, compartilhamos dela e pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos edifique, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, a cidade de Filipos foi assim chamada em homenagem a Filipe da Macedônia, ou Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Essa cidade foi tomada pelos romanos por volta do ano 160 a.C., aproximadamente dois séculos depois da sua fundação. e depois que ela foi tomada pelo Império Romano, ela começou a ser habitada parcialmente por soldados veteranos e seus familiares. E é por isso que, quando Paulo escreve a essa igreja, agora, ali em Filipos, ele fala, estando preso, ele fala que ele prega a guarda pretoriana que estava guardando ele. para talvez, para a gente, por que que Paulo falou justamente sobre essa questão da guarda pretoriana? Porque ele estava pregando para a guarda pretoriana. É porque ali haviam muitos soldados veteranos, já aposentados, que viviam naquela cidade. E isso seria de grande alegria para eles saberem que outros como eles, que já tinham alcançado, sido alcançados pelo evangelho, estava sendo pregado o evangelho a eles também. Isso trazia muita alegria a toda aquela igreja. A igreja de Filipos teve o seu início no período da segunda viagem missionária de Paulo. Ele tinha por companheiros Timóteo, Silas e também o médico Lucas. Era uma igreja que provavelmente tinha, em sua maioria, pessoas gentias. Nós podemos ver isso no relato de Atos, quando vemos ali a conversão de Lídia e sua família, a conversão do carcereiro e sua família e todos eles gentios. E foi uma igreja que também foi muito amada pelo apóstolo Paulo. Tão amada que conta o Ilian Hendrickson, um comentarista, conta que quando Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja, foi levado preso e estava sendo levado para o seu martírio, passando justamente a guarda que estava levando ele para o seu martírio, passaram pela cidade de Filipos e alguns crentes, isso por volta de 50 anos depois que Paulo escreveu essa carta, e quando estava passando ali Inácio, alguns irmãos foram até Inácio para pedir a ele, para mandar um recado, na realidade, para Policarpo, para que Policarpo pudesse fazer algumas anotações dos seus sermões, algumas cartas para que eles pudessem ter um aconselhamento tanto doutrinário quanto também de conselhos espirituais. Inácio fez assim, quando passou e encontrou-se com Policarpo, deu o seu recado e Policarpo responde àquela igreja, obviamente não mais por Inácio, mas responde àquela igreja dizendo e enaltecendo aquela igreja por causa do seu verdadeiro amor, por causa do padrão que eles estavam seguindo, por causa da sua raiz firme no evangelho e ele enaltece aquela igreja lembrando de como Paulo falou bem daquela igreja por todas as outras igrejas que Paulo passou. Era uma igreja que amou Paulo e também foi amada pelo apóstolo Paulo. Essa carta, amados, a carta aos filipenses é considerada também a carta da alegria, onde Paulo expressa várias vezes o seu contentamento pelas notícias positivas da fé operosa daqueles irmãos, do testemunho daqueles irmãos. No entanto, ainda havia algumas coisas que precisavam ser corrigidas. Sempre tem. Somos humanos, miseráveis pecadores, como já ouvimos aqui e realmente estamos sempre precisando da graça e da misericórdia do nosso Deus. Por isso, Paulo traz algumas lições importantes não somente para aquela igreja, mas também para todos nós nos dias de hoje, para como viver na unidade da prática ou na unidade em Cristo. Eu gostaria de trabalhar justamente neste tema. A união com Cristo gera a unidade na igreja. A união com Cristo gera a unidade na igreja. E a primeira coisa que Paulo vai aqui expor é justamente que a união com Cristo é a base de tudo. A união com Cristo é a base de tudo. Não é a minha união com o meu irmão, é a união com Cristo. Não é a união com a minha família, é a união com Cristo. Antes mesmo de Paulo escrever estes versos aqui do capítulo 2, ele já tinha exortado aquela igreja sobre a unidade. Se você voltar os seus olhos para o verso 27 do capítulo 1, vai dizer vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo para que ou indo ver-vos ou estando ausente ouça no tocante a voz outros que estáis firmes em um só espírito como uma só alma lutando juntos pela fé evangélica. Não há como viver de modo digno do evangelho sem estarmos unidos com Cristo. por isso ele mostra por meio de quatro características se estamos realmente ligados a Cristo. No verso 1 nós vamos ver essas características que Paulo mostra de alguém que está realmente ligado em Cristo. A primeira característica é se há alguma exortação em Cristo. Essa palavra exortação geralmente nós temos ela levamos ela no seu significado como se fosse uma repreensão um puxão de orelha mas na realidade aqui essa palavra exortação ela está mais voltada para um encorajamento para um consolo aquele que está unido em Cristo ele é consolado ele é encorajado por Cristo aquele que está unido em Cristo ele está constantemente sendo consolado por Cristo mas de que maneira somos consolados por Cristo pela sua palavra somos encorajados por Cristo pela sua palavra quando nós voltamos os nossos olhos para as promessas gloriosas do Senhor quando nós esquecemos das promessas do Senhor na sua palavra nós começamos a deixar o nosso coração encher de ansiedade de temor e deixamos nosso coração se encher de desesperança mas quando estamos unidos com Cristo e voltamos os olhos para a sua palavra para as suas promessas fiéis nós somos encorajados a prosseguir nós somos consolados nos momentos difíceis da nossa vida por isso aquele que está em Cristo ele vive sendo exortado por Cristo ele vive sendo encorajado consolado por Cristo a segunda característica daquele que vive unido com Cristo é que existe a consolação de amor o versículo continua dizendo se após alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor aquele que está em Cristo ele crê que o Senhor o ama e faz isso com que e isso faz com que nós crentes no Senhor possamos vivenciar esse amor na nossa vida o pecado busca tirar isso de nós o pecado traz dúvida ao nosso coração quando nós pecamos contra o Senhor nós nos sentimos envergonhados a sensação parece que Deus não vai nos ouvir não vai ouvir a nossa oração parece que nós não temos nem como nos chegar diante do Senhor e quanto mais a gente reluta em chegar na presença do Senhor mais nos aprofundamos no pecado porque ele tenta nos separar do Senhor ele traz dúvidas sobre o amor de Deus ao nosso coração no entanto quando nós somos encorajados como a primeira característica e voltamos para o Senhor em arrependimento e nos quedamos aos pés do Senhor nós somos consolados por este amor consolados por essa por esse eterno amor temos a certeza que o Senhor nos ama independente das circunstâncias ele nos amou como diz o apóstolo Paulo aos romanos sendo nós ainda pecadores amados essa consolação de amor traz a certeza de que Deus nos ama e que esse amor com que nós somos amados precisa ser também praticado no nosso viver a terceira característica de alguém que está unido em Cristo é que há a comunhão do espírito o verso um ainda vai dizer alguma comunhão do espírito podemos também traduzir como a comunhão produzida pelo espírito quem tem comunhão com Cristo vive em comunhão também com seus irmãos uma coisa não pode anular a outra é como o apóstolo João quando escreve a sua primeira carta no capítulo 4 ele vai dizer se eu digo que amo a Deus mas odeio o meu irmão eu sou mentiroso porque como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo e não amar o meu irmão a quem eu vejo então nós devemos ver que aquele que está unido em Cristo também é unido ao seu irmão você pode ser crente em casa na realidade você pode e deve ser crente na sua casa assim como você deve pode e deve ser crente no seu trabalho nos seus estudos passeando com a sua família fazendo compras o que quer que você esteja fazendo você deve ser crente ali e você também deve viver em comunhão com seus irmãos muitas pessoas hoje infelizmente nós temos um grande número de pessoas chamadas mesmo cristãos desigrejados por que porque ah não mas eu posso ser crente em casa pode deve no entanto a comunhão com seus irmãos é importantíssima para o nosso crescimento se eu não pratico esse momento de comunhão seja no culto solene seja em momento de confraternização com os meus irmãos reunião de oração culto doutrinário o que quer que seja esse momento de estarmos juntos como corpo do senhor se eu não vivo isso a minha comunhão com cristo também está seriamente comprometida aquele que está unido em cristo também precisa viver na comunhão do espírito essa comunhão produzida pelo espírito ou seja a comunhão com o corpo do senhor e há uma quarta característica que é aquele que está unido em cristo ele exerce afetos entranhados afetos de misericórdia essa comunhão que é produzida pelo espírito ela é vivida muito mais do que está reunido num lugar a igreja de corinto quando nós voltamos os olhos para igreja de corinto a gente vê ali no capítulo 11 paulo chamando atenção daquela igreja porque ela estava reunida no mesmo lugar mas não estava unida ela estava reunida estavam estavam todos ali no entanto a festa do amor a festa ágape que deveria acontecer era na realidade a festa do desprezo da discriminação do abandono do seu irmão era isso que era praticado ali porque estavam reunidos mas não estavam unidos mas aquele que tem realmente uma verdadeira união com Cristo ele não somente está reunido no mesmo lugar mas ele busca um relacionamento íntimo tanto com Deus quanto com seus irmãos ele demonstra compaixão ele demonstra amor uns para com os outros amados fazendo uma análise dessas características você tem se identificado como alguém que tem união com Cristo você tem essas características você demonstra essas características na sua vida você tem realmente sido exortado em Cristo consolado pelo seu amor você tem praticado essa comunhão do espírito vivendo em comunhão com seus irmãos e você tem demonstrado isso não somente de boca mas tem vivido isso verdadeiramente por entranhados afetos de misericórdia tem dito compaixão com seu irmão tem perdoado tem amado seu irmão essas são características de alguém que está unido em Cristo essa é a base de tudo porque começa com cada um de nós e agora Paulo vai estender isso a toda igreja quando ele começa a dizer agora e mostrar uma outra realidade fruto desta primeira realidade que é a unidade da igreja que é que é o fruto da nossa união com Cristo é interessante como Paulo demonstra alegria por saber que aquela igreja está bem que aquela igreja está unida em Cristo e você se alegra quando você vê seu irmão está vencendo você se alegra quando você vê uma pessoa firme na fé você se alegra quando seu irmão você sabe que ele está passando por uma dificuldade mas ele está rompendo e você está você ora por ele para que ele vença para que ele rompa com aquela dificuldade você faz isso e você se alegra quando ele vence que ele fala olha eu passei pelo momento de tribulação e vem com alegria testemunhar para você e você recebe isso com alegria no seu coração falando louvado seja o nome do Senhor porque o meu irmão venceu será que nós temos feito isso amados Paulo lançou a base que era a união com Cristo cada um de nós deve estar alicerçado em Cristo agora ele passa a mostrar algumas virtudes que devem ser praticadas em decorrência dessa união se estou unido a Cristo então estou ligado também ao corpo de Cristo e ele vai mostrar primeiramente justamente essa questão da unidade no verso 2 completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa tenhais o mesmo amor sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento não é fácil pensar a mesma coisa que os outros mas o que Paulo está falando aqui não é pensar a mesma coisa no sentido de gosto e preferência hoje de manhã mesmo nós já vimos que temos uma certa divergência aqui de algumas pessoas quanto a questão de cardápio eu não gosto de algumas coisas que outros irmãos aqui gostam tenho certeza disso também em questões de futebol eu nem vou entrar no mérito da questão com certeza vamos divergir em muitos times por aqui vamos divergir em questões culturais vamos divergir em questões de gosto de filmes ou de maneira até mesmo de criar os filhos de conduzir a sua casa vamos divergir em muitas coisas mas não é isso que Paulo está enfatizando do pensar a mesma coisa Paulo está falando sobre o pensamento único sobre a doutrina do evangelho Paulo está falando sobre pensar a mesma coisa no sentido de ter o mesmo direcionamento na fé não pode haver divisão de pensamento quando estamos falando sobre Cristo Jesus ele é o caminho para a nossa união não para a desunião volto a lembrar a igreja de Corinto uma igreja dividida em seus pensamentos onde um estava pendendo para Paulo outro para Apolo outro para Cefas outro para Cristo e não tinham um direcionamento específico brigavam entre si por uma coisa que na realidade deveriam os unir nós devemos ter o mesmo amor diz o apóstolo aqui o fato do meu irmão ser diferente de mim e em muitas coisas ele pensar diferente ou não gostar ou gostar de coisas diferentes de mim isso não é motivo para eu desprezá-lo na realidade o amor precisa continuar o mesmo infelizmente vemos nas redes sociais Whatsapps e Facebooks nessa época de campanha política alguns defendendo alguns partidos ou pessoas e vemos quanto isso tem gerado a desunião até mesmo dentro do povo de Deus até mesmo dentro da igreja gerado desunião porque o meu entre aspas aqui o meu candidato não é o mesmo candidato do outro já é motivo para discussão não é isso que devemos discutir amados isso não deve gerar desunião no povo de Deus em momento algum nós precisamos amar não devemos desprezar porque aquilo que nos une é maior do que qualquer outra coisa do que qualquer outra diferença nós podemos ver que até mesmo personalidades diferentes andando juntas quando lá no capítulo 3 de Atos Pedro e João vão juntos para o templo orar Pedro uma pessoa totalmente mais direta mais temperamental e João uma pessoa mais pacata mais amorosa mas isso não impedia suas características de personalidade não impediam de andar juntos para orar para orar juntos tendo o mesmo direcionamento na fé eles se amavam mesmo com gostos diferentes mesmo com temperamentos diferentes mesmo com pensamentos culturais diferentes devemos praticar o amor mas Paulo fala sobre sermos unidos também de alma o que nos leva a lembrar da igreja primitiva lá em Atos 2 onde eles tinham a mesma alma e o mesmo coração quer dizer que aquela igreja não tinha problemas tinha tanto é que no capítulo 6 foi instituído os diáconos por causa de uma murmuração que estava acontecendo pessoas estavam sendo deixadas de serem servidas estava acontecendo isso tinha problemas Ananias e Safira falsos irmãos no meio do povo de Deus tinha problemas não era uma igreja que não tinha era isenta de problemas no entanto isso não abalava a união daquela igreja as dificuldades que ela tinha os problemas que ela enfrentava não deixava com que aquela igreja vivesse este amor verdadeiro tendo a mesma alma e o mesmo coração e Paulo ainda exorta a terem o mesmo sentimento quem vive unido sente a mesma coisa se nosso irmão está feliz nós nos alegramos com ele se nosso irmão está triste está chorando nós choramos com ele quem vive unido compartilha ele ri ele chora ele encoraja ele repreende porque quer o bem do seu irmão nós temos um exemplo nós temos um exemplo maior no capítulo 2 no verso 5 no verso 5 o texto continua dizendo tende em vós mesmo tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus esse é o nosso exemplo esse é o exemplo de termos o mesmo sentimento Jesus se humilhou ele sofreu ele morreu para que nós tivéssemos uma comunhão restaurada com Deus hoje nós também precisamos viver debaixo deste amor para edificarmos a vida do nosso irmão e sermos edificados por ele também a unidade é o que Paulo está chamando atenção aqui mas ele também chama por uma segunda característica uma segunda virtude que Paulo aqui orienta aquela igreja é que eles praticassem a humildade o verso de número 3 vai dizer nada façais por partidarismo ou vanglória mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo assim como o Senhor Jesus se humilhou em favor de todos nós nós também precisamos viver de maneira humilde servir ao Senhor servir ao Senhor e aos nossos irmãos e servir com alegria o Salmo 100 verso 2 diz assim servir ao Senhor com alegria nós servimos ao Senhor servindo aos nossos irmãos Deus nos deu dons e talentos específicos lá no capítulo 12 de Romanos também em 1 Coríntios 12 temos alguns outros dons para que nós pudéssemos servi-lo servindo também aos nossos irmãos viver humildemente meus irmãos é reconhecer quem nós somos diante de Deus quem nós somos diante dos outros e quem nós somos diante de nós mesmos viver humildemente meus irmãos é saber que nós somos limitados e por isso precisamos uns dos outros mas isso não significa explorar o nosso irmão porque eu preciso dele não significa que eu vou explorá-lo eu vou precisar à medida que realmente eu precisar assim como ele vai buscar auxílio em mim à medida que ele precisar realmente mas considerar o outro superior a nós é uma coisa difícil para a gente já parou para pensar nisso? porque nós temos um senso de competição muito grande nós conseguimos competir até por coisa ruim a verdade é essa se eu falar que eu tive quatro crises renais um vai falar assim isso não é nada eu tive cinco nós começamos a competir por coisa ruim crise renal não é coisa boa mas a gente consegue competir até com isso amados nós precisamos deixar essa situação de competição de lado e ver que o nosso irmão tem algo que nós precisamos assim como nós temos algo que o nosso irmão precisa e nós precisamos lembrar que nós não somos autossuficientes precisamos uns dos outros e por isso viver humildemente é um exercício de fé e é um exercício de fé diário não é de um momento ou outro não todo dia nós precisamos acordar desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir lembrar que somos dependentes do Senhor acima de todas as coisas e também precisamos uns dos outros a terceira virtude que Paulo vai trazer a nós aqui é a abnegação verso de número 4 vai dizer não tenha cada um em vista o que é propriamente seu senão também cada qual o que é dos outros mais uma vez nos utilizamos aqui do contexto próximo aqui no verso de número 6 quando o texto aqui nos diz sobre Cristo nosso exemplo maior dizendo pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como exurpação o ser igual a Deus era direito dele era direito de Jesus Cristo dizer eu sou filho de Deus era direito dele mas ele não fez isso e nós vivemos em tempos meus amados que as pessoas se preocupam muito muito com os seus direitos mas se esquecem com muita facilidade dos seus deveres é direito meu comer carne disse o apóstolo Paulo mas é um dever meu não escandalizar meu irmão então eu abro mão do meu direito foi isso que Paulo fez ele fez isso se o comer carne escandaliza o meu irmão então eu paro de comer carne para que o meu irmão não se escandalize no entanto a tendência hoje nossa é a seguinte se o outro está escandalizando o problema é dele não é pecado que eu estou fazendo o problema é dele não é assim que nós buscamos a unidade da igreja em Cristo Jesus nós buscamos a unidade abnegando até mesmo em alguns momentos do nosso direito para que a igreja seja edificada para manter a unidade da igreja é necessário às vezes abnegar de alguns direitos não estou dizendo aqui que a partir de agora nós devemos tomar prejuízo não é isso não é isso que eu estou aqui falando e muito menos o que o texto está dizendo até mesmo porque em alguns momentos Paulo usou do direito que ele tinha lá mesmo em Filipos quando foi preso açoitado e quando foram libertar ele falou assim calma um pouquinho opa eu tenho cidadania romana vocês prenderam sem julgamento e eles ficaram com medo ele adquiriu um direito que ele tinha ali naquele momento mas em outros momentos ele abriu mão para manter a unidade do corpo de Cristo é com essas virtudes meus amados que a igreja caminha unida em Cristo primeiro tendo Cristo como a base da nossa vida é a base de tudo começando com cada um de nós e depois obviamente nós estando unidos com Cristo vamos edificar o corpo de Cristo sendo abnegados humildes e unidos gostaria de concluir dizendo que quando Paulo escreveu essas lições ele também sabia de um problema que havia naquela igreja eu não estou sabendo de nada aqui eu não estou já falando aqui ele sabia do problema que acontecia lá o pastor Fábio não me falou de problema nenhum eu não estou sabendo de nada para depois eu falar assim o pastor Fábio já começou a contar coisa aí não estou falando isso mas Paulo sabia de um problema naquela igreja havia duas irmãs Evode e Sinti que não estavam muito bem uma com a outra não estava uma situação constrangedora mas e ele falou não somente aquelas irmãs obviamente ele falou a toda a igreja sobre essa questão da abnegação da unidade e da humildade não é não há exemplo maior de união de amor de humildade de abnegação do que o nosso próprio senhor Jesus e se nós estamos unidos a ele nós devemos seguir o seu exemplo por isso eu gostaria de nessa noite deixar algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia primeira olhe sempre para Cristo olhe sempre para Cristo é ele que é o nosso alvo ele é o nosso exemplo maior nós temos algumas pessoas como referência na nossa vida referência de santidade ou por causa de alguma virtude nós temos algumas referências seja um familiar até um pai uma mãe um avô um tio ou que seja ou até mesmo um irmão da igreja um pastor um presbítero uma irmã uma professora de escola dominical um professor de escola dominical que seja nós temos algumas pessoas que temos como referência mas mesmo essas pessoas em um momento ou outro pode falhar conosco porque nós somos pecadores nós somos falhos somos limitados e às vezes você pode se decepcionar com essa pessoa mas com Cristo não há decepção porque ele nunca vai nos deixar por isso tenha sempre o seu referencial naquele que é perfeito o Senhor Jesus Cristo segunda coisa demonstre a sua união com Cristo todos os dias e o dia todo não é só o momento do dia não é o dia todo também lembre-se que o Senhor está ao seu lado é a promessa que ele faz não se esqueça de suas gloriosas promessas você precisa ser encorajado por essas promessas do Senhor é isso que nos consola imagina você naquele momento de dificuldade e você lembra da palavra do Salmo 23 dizendo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte ou seja mesmo que eu passe por tribulações duras mesmo que eu passe por momentos de tribulação assim severas eu não vou temer porque o Senhor está comigo significa dizer que o Senhor não vai deixar você passar por problemas não você vai passar pelo problema mas ele vai estar com você lembre-se disso o Senhor mesmo Jesus lá no capítulo 28 verso 20 de Mateus vai dizer que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos lembre-se disso lembre-se dessa promessa gloriosa isso deve encorajar o nosso coração deve consolar-nos naqueles momentos difíceis que passamos quando as coisas apertarem recorra recorra as promessas do Senhor terceira coisa terceira aplicação pratique as virtudes que nos fazem crescer na união é fácil fazer isso não é não como eu falei a nossa tendência é ter o sentido o senso de competição e é por isso que nós precisamos deixar o nosso eu de lado abrir mão de alguns direitos sermos pessoas abnegadas para que possamos ser pessoas agradáveis pessoas que agreguem para que possamos ser pessoas solícitas e humildes se praticando isso praticando essas virtudes que o apóstolo Paulo aqui ensina a igreja de Filipos nós demonstraremos que temos união com Cristo e vamos fazer com que a nossa igreja cresça cada vez mais unida no Senhor que Deus nos abençoe